Sou muito feliz porque problema não me aperreia Não sou dependente químico que injeta droga na veia Tenho a moral ilibada e a minha dispensa cheia Não faltando roupa e ceia tenho a vida abençoada Não consegui ter sucesso com a viola afinada Mas tem cantador famoso que a índole não vale nada Minha história é comentada porque tenho necessário Casa própria, carro novo e o cachê como salário E se eu não conseguir cantando ganho como empresário Da arte eu sou operário, mas na lama eu já estive Hoje ninguém me boicota e não tem ninguém que me prive Mas não vivo de fachada como muita gente vive